Música Olá, estamos em contagem regressiva pela primeira vez a América do Sul vai sediar uma edição dos Jogos Paralímpicos. Oportunidade de conhecer muitas histórias de superação e força de vontade. Mas como tudo isso começou? Como a prática do desporto surgiu entre pessoas com deficiência? No NBR Entrevista de hoje recebemos Marcelo Boia, ele é coordenador do curso de Educação Física do Unicef, o Centro Universitário de Brasília. Olá Marcelo, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado Carla, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, então a história começa com o esporte para a reabitação de feridos durante a Segunda Guerra Mundial, né? Tudo começa lá. É, exatamente, né? A história começou depois daquele momento pós-guerra, 1945, onde diversos soldados amputados precisavam de um processo de reabilitação. E aí surgiu a figura de um médico alemão, né? Ludwig Goodman, né? Que trabalhando com esses soldados amputados, utilizou o esporte não só com uma reabilitação física, mas também psicológica e emocional. Daí surgiu essa ideia, né? De utilizar o esporte nesse processo. Historicamente, nós temos os primeiros Jogos Barolímpicos, em 1960, em Roma. Foi oficializado essa modalidade e a partir daí todos os jogos foram repetidos de quatro em quatro anos. E o Brasil entrou quando? O Brasil, ele surgiu nesse cenário em 1972, né? Com, na Alemanha, por coincidência, foi na Alemanha. Nós não tivemos nenhum êxito, não teve nenhuma medalha, mas quatro anos depois, em Toronto, nós obtivemos a primeira medalha de ouro em bocha de grama. E hoje nós somos a referência, né? Geralmente, quantas modalidades são contempladas numa Paralimpíada? Carla, começou com pouquíssimas, né? Mas hoje, no esporte moderno, Paralímpico, nós temos 23 modalidades. E é curioso que quando você começa a se envolver e assistir, você descobre esportes que você nem imagina que existam. Por exemplo, tem o golbol, que remonta muito aquelas brincadeiras de criança, do gol a gol. E as competições são muito divertidas, né? Além da história da superação, a própria modalidade, ela te diverte, até às vezes mais do que um esporte, dito tradicional. Bom, você que é da área, né? O que o esporte representa na vida dessas pessoas? Carla, representa muita coisa. Eu já tenho uma experiência aí de alguns anos trabalhando com esse público. E uma das coisas mais importantes que a gente vê relacionada aos Jogos Paralímpicos não é o legado tangível. Não é a coisa física, né? Não é a coisa física. A gente, quando pensa em legado dos mega eventos esportivos, a gente pensa muito na economia, em quanto vai gerar de emprego, no custo que foi, de repente, realizar um evento desse. Mas quando nós analisamos, do ponto de vista social, quando nós analisamos aquilo que a gente define como o legado intangível, isso tem um impacto na sociedade a médio e longo prazo, que não tem preço. Por exemplo, hoje, o deficiente, ele de qualquer ordem que seja, ele tem um sentimento de pertencimento que não existia antes desses Jogos, né? Eu tenho exemplos claros disso. Por exemplo, o curso de Educação Física que eu coordeno tem uma disciplina específica em função da própria Política Nacional de Educação, que exige dos projetos políticos pedagógicos a educação inclusiva ou adaptada. E hoje, além do meu aluno que quer trabalhar, por exemplo, com desporto, ele está preparado para trabalhar com o deficiente, hoje eu tenho um público de deficientes que estão procurando o curso superior nessa formação. Eu formei, há dois anos atrás, a primeira deficiente auditiva em Educação Física. Hoje ela está no mercado de trabalho, atuando como personal trainer para esse público específico. E é uma experiência fantástica. Ela foi, inclusive, oradora da turma. A gente teve na mídia social milhões de acessos. Esse impacto, ele acaba sendo capilarizado na sociedade como um todo. E essa consciência da acessibilidade, ela passa a ser um princípio de cidadania que não tem preço. Ou seja, como você falou, esse impacto não só para o deficiente físico, mas para a sociedade como um todo, ela é muito importante. Eu tenho outro exemplo de uma deficiente física que não tinha um dos braços. Ela poderia estar participando da Paralimpíada, mas o nível técnico dela foi tão grande que hoje ela compete com as pessoas ditas normais. Inclusive, ela conseguiu uma bolsa hoje para estudar fora nos Estados Unidos, em função dessa resiliência, dessa capacidade de superação que o próprio esporte para o Olímpico ele traz. Motivação virar página, né? Exatamente. Isso é fantástico, né? O Brasil pode ser considerada uma das potências mundiais do para-desporto? A gente tem esse potencial? Ah, com certeza. Hoje nós estamos ranqueados entre um dos países que tem mais resultados, né? A gente tem a natação, nós temos várias modalidades, o atletismo, várias modalidades, onde os nossos atletas são considerados os melhores do mundo. Talvez, eu não sei, né? Eu não vou aqui ficar dizendo que é por conta da infraestrutura, porque nós avançamos muito, avançamos muito em relação ao apoio, ainda temos que avançar muito, mas talvez seja essa capacidade que o brasileiro tem de se superar. Eu acho que esse é o diferencial da nossa nação. Bom, você falou em apoio, né? O governo oferece algumas políticas voltadas para esse setor. A gente tem, por exemplo, Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, né? Esse tipo de iniciativa é importante para que esse atleta, que já passa por uma série de dificuldades, né? Ele tenha, assim, mais tempo, tenha o foco realmente para se dedicar ao esporte. Isso é importante? Isso é decisivo? É fundamental? Com certeza. A Lei Agnelo Piva, ela já prevê, né? Desde a sua implantação, esse apoio ao esporte paralímpico. E, desses anos para cá, a gente vê várias associações, clubes, com essa visão do esporte formador, o próprio governo apoia esses atletas paralímpicos, mas ainda é um apoio muito pequeno, né? Nós precisamos investir mais, né? Quando a gente começa a analisar esses aspectos intangíveis, a gente tem que pensar que a gente está investindo no futuro da nação. Existe um conceito muito forte, que é o conceito da incompletude do Estado. Nós temos uma cultura no Brasil de achar que tudo é o Estado que tem que fazer. E, na verdade, nós completamos o Estado com esses princípios. A partir do momento que toda a comunidade, todo o meio que envolve o esporte paralímpico, ele se organiza como sociedade, ele já se credencia a diversas verbas para desenvolver o esporte paralímpico. Para você ter ideia, nós temos agora, recentemente, uma verba disponível para toda associação que se inscrever no Ministério do Esporte e ter esse apoio financeiro para o desenvolvimento de qualquer modalidade. E, muitas vezes, não evolui. Por quê? Porque não tem a quantidade necessária de entidades ou órgãos que se especializam nisso. Então, aí é até um convite a todos que estão aí nos ouvindo a se organizar com as suas associações e desenvolver esse esporte tão maravilhoso para todos nós. Existe algum país que pode servir de referência para a gente nesse aspecto, né? Existe o Brasil. Vamos olhar um pouquinho para nós mesmos, né? Eu acho que as histórias de superação que nós temos no esporte paralímpico hoje servem de motivação para falar Puxa vida, aqui com tão pouco nós estamos fazendo tanto, né? Vamos ajudar, tudo que você puder contribuir, aquilo que... Todas as pessoas que trabalham de uma maneira geral com esporte para incentivar e sermos aí contaminados de maneira positiva. O que se ganha ao se investir no para-desporto, enfim, ao dar oportunidade a esses atletas com deficiência? Eu acho que é uma sociedade mais justa. Eu tenho certeza que a partir do momento que esse deficiente, ele incluído, se sentindo pertencente a essa nação, a essa nacionalidade que está tão carente, né? Nesses últimos anos, você consegue influenciar uma sociedade como um todo. Você consegue entender que a médio e longo prazo a nossa nação vai ser mais unida, a nossa nação ela vai estar vinculada a valores mais importantes, como por exemplo, essa capacidade de superação. E essa mudança de consciência já começou aqui no Brasil? Já, com certeza. Eu vejo isso nos bastidores, né? Como eu havia falado anteriormente, nós hoje vemos dentro do acesso à universidade, pessoas deficientes se engajando mais nesses projetos, não só projetos de esporte, mas projetos sociais. E sempre, no dia a dia, a gente acaba vendo que esse conceito de inclusão e acessibilidade, ela faz parte da sociedade como um todo. Obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla. Um prazer. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site brasil2016.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.